Mais um salve pra rapaziada do canal Hoje vai ser um dia especial pra caça Tô aqui com meu amigo BJ Que a gente caçou muito Muito tempo junto E por questão de coisas do destino Ele ficou fora da cidade por dois anos Hoje ele voltou E a gente vai ali no mato ali Ver se ou eu quebro uma ou ele quebra uma Ou nós dois quebramos uma cada um Aí nós vamos lá O que aconteceu lá vocês fiquem sabendo aí Alô rapaziada Aí eu Meu amigo me ligou né Falando que tava louco pra dar uma caçada Mas que não tinha uma espera armada Não tinha nada Na verdade até a cadeira de escalar dele Tava lá em casa Porque quando ele viajou Ele largou ela no mato Eu falei tira ele e levei aqui na casa Pra guardar pra ele Enfim Como ele falou Ah não tem uma espera armada em lugar nenhum Não tem nada Não cheguei que eu tenho umas quatro armadas ali Aí eu cedi a minha outra espera Que eu caçei da última vez pra ele Aquela espera da escadinha Lá E eu tinha uma outra espera armada ali Tem eu imagino ainda Só que eu fui lá E não consegui achar ela Porque já tem mais de um ano que eu não vou nessa outra espera E perdi mais ou menos a localidade onde eu coloquei ela esperando Aí como o dia tava clareando e eu marchando demais lá ao redor procurando essa espera E não é bom Aí eu resolvi que eu resolvi sentar aqui no meio do corco que é onde que eles ali é onde eles atravessam Pra passar de um lado pro outro nesse corco Aí eu vou esperar aqui até o dia dar uma clareada Pra eu ver algum animal e caminhar nele né Porque eu tava querendo caçar Não espera Mas como eu disse Eu armei a espera lá e perdi o ponto Onde que eu tinha colocado ela E ela tá lá Eu tenho quase certeza Depois eu vou até voltar lá e procurar ela Mostra pra vocês aí Mas por enquanto eu tô aqui Meu amigo foi caçar lá na outra espera Que eu tava da última vez né Que eu abati aquele bichinho Enfim Dia clareando Dois malucos no mato Não é possível que vocês não vai ver um bichinho bom ali hoje Fica na fita aí galera Tamanho da ladeira que eu tô escalando ela aqui Pra chegar lá Não dá pra você ter noção do tamanho dessa ladeira aqui não Mas você tá louco Tinha que parar no meio dela Que eu vou pegar um forro Que eu come deus Os forro lá nas Minas Gerais Tô quase lá em cima do morro já Então rapaziada Cheguei aqui na segunda espera E uma pergunta que muita gente tem feito É como que funciona o esquema dessas cadeiras Isso aqui ó Isso aqui ó São os degraus Que eu amarro na árvore Lá em cima tá a cadeira Que vai me dar Que vai me dar uma visão desse campo todo aqui ó Atrás aqui Inclusive descendo aqui é morro ali Pra trás de um outro morro que tem ali Eu pego a visão todinha Eu vou subir Porque eu gastei muito tempo procurando a minha outra espera Lá eu disse que já clareou E com o dia claro a gente tem que manter o máximo de silêncio E menos movimento possível Eu vou subir aqui E a gente vai E a gente vê o que que acontece Existe uns degraus pra essa cadeira Que você parafusa ele na árvore E sobe Mas eu não gosto de parafusar nada nas árvores Mas eu não gosto de parafusar nada nas árvores Bom Agora é só esperar Ué Essa árvore aqui caiu agora Aqui Caiu uma árvore aqui ó Tava caída da última vez que eu vim aqui não Mas tá apoiando cá na minha espera Arco já tá no lugar Mochila também Agora é só esperar aqui Eu acho que para o meu amigo vai ser bem mais fácil Porque ele caça com balestra né Onde lá alcança os bichos mais de longe Não é balestra como não é muito meu Meu nicho Tá aí o bruto Eu mal subi na espera e os bichinhos miúdinhos já começou a aparecer ó Ele tá cismado com alguma coisa Mas ele tá caminhando pro meu lado Aí não tem nem como abater né Acabo de subir na espera e um bicho miúdinho já vem aparecendo Eu não vou esperar uma bruta chegar aqui Pois é rapaziada Hoje cedo Eu cedi a minha outra espera Que eu caço lá em cima pra o amigo né Que veio caçar comigo E fui procurar uma outra espera ainda Que eu tenha armado em outro lugar ali O que aconteceu? Eu cheguei lá Não tava escuro ainda né Mais ou menos umas 5 e meia da manhã Eu fiquei rodando ali Mais ou menos na área procurando Essa espera e não achei Como tava começando Querer clarear o dia E na hora que o dia clareça E já tem que tá em cima da sua espera E já Né Tudo O que que eu fiz? Eu vim correndo pra essa espera aqui ó Que eu já caçei nela outro dia Né Porque eu não achei a uma lá Eu tenho certeza que ela tá lá Eu só perdi o local que eu armei ela Enfim Eu cheguei nessa espera aqui E agora acabei de descobrir Que eu tô aqui simplesmente Desperdiçando tempo Por quê? Isso aqui é uma garrafinha que eu carrego Com um talco sem cheiro Certo? Pra quê? Pra eu tá apertando essa garrafinha E medindo a direção do vento Não sei se vai dar pra capturar no E o vento tá jogando justamente Pro lado de onde que eles vêm Quem assistiu aquele outro vídeo Que eu caçei aí Só vi um mundo velho De uns bichinhos miudinhos Eles costumam vindo ali E passam por aqui E descem Porque ali embaixo Ali tem um córrego E é lá que eles vão beber água Como eu tô O vento tá levando pro lado de lá Além do que É Naquela correria de cedo Eu arrumei uma suadeira aqui Correndo E aí Eu tô achando que eu tô aqui só perdendo tempo Perdendo tempo não Tô aqui ganhando tempo Porque olha a paz Aqui não tem ninguém falando comigo De eleição, de Bolsonaro, de Lula De nada Então eu tô ganhando tempo Então eu tô ganhando tempo aqui É Porém abater bicho aqui eu não vou né Porque eu cedi minha outra cadeira pro rapaz lá Geralmente Quando o vento tá atrapalhado nessa cadeira aqui Igual tá agora A outra cadeira lá Ela tá posicionada justo na posição contrária dessa aqui Que é pra você ficar com o vento contrário né No caso o vento lá onde ele tá Tá bom Aqui pra mim é que tá ruim Então eu vou descer Vou dar uma volta lá Onde que eu armei a espera Que eu não achei hoje cedo Ver se ela ainda tá por lá Não, isso que você está escutando Quebrar mata aqui Mexer mata É tudo esquilo menino Nossa senhora Hoje tem demais erros aqui Então eu tô ganhando tempo Tá tendo demais erros aqui hoje menino Só o que apareceu até agora Além do animalzinho Bem pequeno que apareceu mais cedo Eu vou descer Ir lá procurar essa outra espera Vou mandar um texto pro meu amigo Que tá na outra cadeira lá Saber como é que tá o movimento do vento Dessa coisa toda Ir pra lá não tem como né Porque se Dois motivos Se eu chegar lá agora Onde que o cara tá caçando Pode que eu vou atrapalhar né Pra tá um bicho em passar lá E eu passar caminhando lá E cagar na caçada Do maluco tudo É Queria postar um vídeo aí De um abate e tal Não pra mim O próximo animal O próximo animal que eu abater Eu vou doar ele Pra um senhor Que eu fiz um serviço Na casa dele E durante a Eu fazer o serviço lá Contei que eu era caçador E tal E ele falou Rapaz eu fui caçado Minha vida inteira Hoje eu tô velho Não aguento mais Pega um bicho pra mim Que eu te dou 100 dólares Falei que 100 dólares Rapaz O florestal achar Eu te vendendo Bicho aí A 100 dólares Toma minha licença E esse 100 dólares Não vai valer nada pra mim Mas na hora que eu pego um lá Eu trago pra você Eu te dou ele Aí eu vou descer Mas antes de eu descer E ir diretamente Lá embora Eu vou pra Aquele lado ali Do morro Que o vento Tá jogando Pra aquele lado Que significa Que se tiver algum animal Lá embaixo Do morro Eles 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 não vão se espantar Com o meu cheiro E de repente Eu Faço um estoque Nem mais um Hoje ainda Mas esse lugar aqui Tá condenado A não ser bom pra caça Hoje Então eu vou descer Qualquer novidade Eu mostro pra vocês aí Eu andei Hoje cedo No escuro aqui Pra todo lado Procurando Que a cadeira Eu não achei Vai lá onde já tá Por isso eu não achei No escuro Tem um lugar de folha Ao redor dela Mas agora eu já sei Bem na curva Do Do córrego Com as pedras Eu lembro que eu coloquei Ela aí pra vigiar Esse Esse território Aqui Dá um Olha aqui Eu nem caçei Aqui ainda Esse ano Eu deveria ter caçado Hoje Por exemplo Eu não achei a cadeira Eu tentei Eu não achei a cadeira Eu tentei Um amigo Um amigo ligou O amigo ligou Mandou um texto Falou que ia bater um Como o vento tava muito ruim Lá onde eu tava Eu tô direito Aí eu vou lá Ver se ele precisa de alguma assistência Sair pra buscar um gelo Apesar de que ele conhece bem essa região Que ele morou aqui Mora aqui Tá de volta Agora eu te mostro o bichinho dele Agora que eu tô saindo do mato E o sujeito já tá ali sem camuflaje Sem nada Dr. Bucks Man You wouldn't know what happened So I had to uh This morning I headed over to that You know to that Chair over I got mud on my pants So I gotta wash them Oh yeah I mean When I gutted them Yeah Oh by the creek There's that bad ass truck again Ha 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 Man See motherf***** This house in the lawns Man Sitting in front of the House for a long time Open the tailgate You wanna get a top view No it's alright Gente Olha o rasgo Que a ponta Da ponteira Da que a menina Fez nesse bicho Cê tá louco Ele já encheu a barriga dele de gelo Cadeirinha dele tá aqui Tá bem maior do que o catei Aquel outro dia Mas também não é um bruto Ele também não Mas igual ele falou Ele não é sensacional não Mas ele Já vai alimentar o povo A patroa tá vindo conferir o bichinho Do viadinho do cara Bom rapaziada Objetivo cumprido O amigo que não caçava com nós Já tem muito tempo Já tá com o bichinho dele ali Eu vou deixando vocês Com esse videozinho Até Até a próxima caçada Deus abençoe todo mundo Gente Cês fica todo mundo na paz E larga de brigaiado Por causa de eleição Gente Compensa não Faz o seu Vai lá Deposita o seu voto E fica de boa Deus abençoe todo mundo Rapaziada Valeu Tchau